Mais um vídeo, começando aqui no canal. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Não! Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que eu sou apaixonada, que é reproduzindo maquiagem de blogueira. E dessa vez, a blogueira, que não é tanto blogueira, mas cantora, né? É, mas ela é muito conhecida. Isadora Pompeu, gente. Esse ano, esses dias, né? Não sei bem o dia, mas teve os melhores do ano. E ela participou, né? É um evento aí, enfim. E ela se produziu toda, gente. E a maquiagem que eu vi, gente, a coisa mais linda, que é essa maquiagem que tá aí na tela, gente. Eu adorei essa maquiagem. E eu pensei, por que não reproduzir aqui com vocês? Eu acho que vocês gostam muito desse estilo de vídeo. Então eu decidi trazer. Espero muito que vocês gostem. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações, porque isso é muito importante. Deixa seu like. E me segue nas minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok, tá? Porque eu sou bem simpática, bem legal. E é isso, gente. Vamos pra esse vídeo que eu tô ansiosa pra ficar toda produzida nessa make. É bom analisar a foto antes de começar a fazer, né? E eu percebi que a pele dela tá um reboco bem reboco, mas tá uma coisa bem iluminada, bem glow. Então eu vou passar o iluminador antes da base. Eu já passei o protetor solar, então eu não vou passar hidratante. Aí eu vou pegar esse iluminador aqui líquido, que ele é perfeito pra deixar um glow na pele. Tá vendo que quando começar a espalhar o olho, o rosto fica mais perolado, fica um glow muito lindo, gente. Eu amo fazer isso de vez em quando, passar o iluminador antes da base, porque fica o efeito que eu amo. O efeito glow fica perfeito. Vou usar a base da Mari Maria de alta cobertura. Eu amo essa base, gente. É a minha preferida. Toda vez que eu pego ela, eu falo isso, né? Mas é que é uma base tão perfeita que eu não consigo passar ela sem elogiar, sabe? Se quiser me notar, Mari Maria, a Hershey já me notou, tá? Você tá perdendo uma parceria top. Vou espalhar com a esponja ao invés do pincel. Ó, tá vendo que mesmo a base sendo a base de alta cobertura, ó, ainda dá pra ver um pouquinho do fundo, sabe? Do brilho. E é assim que eu gosto. Agora a gente vai pra iluminação. Meu corretivo tá quase no fim dos fins, né? Eu tenho que comprar outro, mas eu vou usar ele mesmo, assim mesmo. Fazer uma iluminação aqui. Iluminação meia boca. Vou fazer aquele efeito lá Fox Eyes pra disfarçar. Vocês viram que só o corretivo aqui já deu o formato, assim, da... Não sei. Do maxilar do meu rosto, mas mesmo assim eu ainda vou fazer o contorno. Eu não ia fazer, mas eu... É mesmo, é? Decidi que eu vou fazer. É, tá bom. Hoje eu vou pegar mais leve no contorno cremoso, porque ainda vai ter o contorno em pó. Aí eu vou fazer uma coisinha só pra trazer a sombra do meu rosto de volta, né? Eu acho que o contorno é a parte favorita pra mim na maquiagem. Eu amo, é o meu preferido, de todos. Aí com o restinho, vou passar só aqui assim, ó, do que já tá no pincel, porque eu vou fazer o contorno em pó ainda. Então vou fazer só um sombreado aqui, só pra não dizer que eu não fiz o contorno do nariz. Mas eu acho que fica mais bonito se eu fizer com o contorno em pó. Vou usar o pó translúcido que é aquele esbranquiçado. Tô vindo pela primeira vez. Gosto de aplicar com o pincel, porque o pincel ele faz... Aderir mais na pele, eu não sei o que que é. Antigamente eu fazia com a esponjinha. Mas hoje em dia eu acho que fica o efeito muito, muito mais bonito se eu fizer com o pincel. Tô aplicando nos mesmos lugares que eu apliquei o corretivo. Pegar aqui com o dedo. A ponta do dedo eu vou aplicar aqui assim, ó. Agora eu vou vir com essa paleta aqui e vou vir com esse tonzinho aqui, ó. Que ele é um pó. Que ele é mais ou menos da minha cor. Não é tão da minha cor, mas... Ele já vai tirar o esbranquiçado desse... Desse pó que a gente passou, desse pó translúcido, sabe? Ele já não vai estourar. O segredo é tirar o excesso com um pouquinho de pó. Fazer toda a diferença, gente. Eu adoro. Dá pra ver que ela usa um blush rosa iluminado. Eu tenho um... Essa paleta aqui, ó. Vai ter esse tonzinho aqui, ó. Que ele é rosa e ele tem uns brilhinhos. E eu vou fazer aplicando e levantando assim. Porque eu percebi que o dela... Tá bem levantado. E ela usou um blush chinelada. Eu não gosto muito, mas eu vou aplicar um pouquinho a mais. Não vou deixar chinelada, chinelada, porque eu não gosto. Mas eu vou tentar fazer o mais fiel possível dessa maquiagem. Porque eu realmente amei essa maquiagem. É uma maquiagem que eu usaria muito. Fala, não me diga! Ó, pronto. Ficou assim. E o iluminador, eu percebi que ela carregou no iluminador mais aqui. Só que tem iluminador aqui também. Só que é o iluminador mais sutil. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu iluminador dessa paleta aqui. Vou pegar o iluminador rosa que tem aqui, ó. Tem dois iluminadores. Eu vou misturar esses dois aqui. E eu vou aplicar como se eu estivesse fazendo a continuação do blush. Só como se fosse a continuação do blush mesmo, ó. Não vou carregar mais. Aí aqui na zona T eu vou usar um iluminador mais perolado. Que pode ser esse daqui, ó. Branquinho. Ele fica lindo, lindo, lindo. E aqui eu vou passar bastante aqui também. Já fiz um lado da minha sobrancelha. Agora eu vou fazer a outra junto com vocês. Gente do céu. Agora vamos começar a fazer esse esfumado. Eu tava analisando aqui pra não fazer nada de errado. Vou pegar aqui, ó. Esse tonzinho aqui, ó. E eu vou começar esfumando ele aqui no início aqui, ó. Bem no comecinho. Como se ele estivesse... Como se estivesse acompanhando o contorno do nariz, sabe? A gente vai aqui, ó. Depois de pegar esse marronzinho, eu tava em dúvida de como eu ia fazer essa parte do esfumado. Mas eu vou pegar essa paleta aqui, ó. E vou vir com esse tonzinho aqui. Que é um vinho. Não sei dizer pra vocês que tom exatamente é esse. Não sei dizer pra vocês exatamente que tom é esse, não. Mas é um tom aí meio vinho. Que é o tom que tem que tá ali no... Igual tá no dela. Primeiro eu vou fazer como se fosse um delineado. Pra ficar retinho. Retinho. E aí eu preencho aqui. Faço a Kátia. Só pra deixar reto mesmo. Aí a gente vai lá e esfuma. Esfuma pra fazer um esfumado normal, sabe? Agora eu vou vir com esse tonzinho aqui, ó. Brilhante. E eu vou aplicar ele aqui, ó. Aqui é bem assim. Nessa divisória. Eu acho que eu vi um leve brilho assim nessa parte da maquiagem dela. Uma sombra meio cintilante. Então eu vou aplicar também. Embaixo eu vou dar uma leve esfumada. Com um marronzinho bem clarinho. Porque embaixo ela deixou uma coisa básica. Eu vou passar assim só pra não fingir que a gente não fez nada embaixo. Sabe? Só pra... Ah, esquecer. Eu devia passar sombra embaixo. Não esqueci. Volto com a sombra brilhante. Com a sombra brilhante não, né? Com o iluminador mesmo. Porque eu gosto de ir mais além. Vou iluminar aqui, ó. Porque aqui tá bem iluminado nela. Então... Eu achei melhor aplicar... Nossa, gente. Eu adoro esse ponto de luz. Eu sou apaixonada. Gente do céu. Olha a diferença que deu. Depois que eu coloquei os cílios postiços. E olha que esse é o cílios mais básico que eu tenho, viu? Literalmente. Pro batom eu percebi que ela tava usando um gloss. Mas eu tenho gloss. Não tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse batom aqui, ó. Ok. Eu me descontrolei. Passei na boca toda. Não era pra eu ter feito isso. Mas eu não sei porque eu fiz isso. Aí eu vou pegar esse batomzinho clarinho. E vou controlando aqui, né? Pra gente tentar recuperar a cagada que a gente fez. Cadê a manteiga de cacau? Tá por aqui. Ó. Vou passar aqui, ó. Por cima mesmo. Não tô nem aí. Que a manteiga de cacau vai fazer parecer que é gloss, entendeu? Mas imitando essa maquiagem dessa Adora Pompeu, eu gostei bastante, gente. Deu um... Sei lá. Me deixou com um cara mais sofisticado. Sei lá. Parece que eu sou rica. Eu gostei muito desse vídeo, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, já se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like. Ative o sininho das notificações. Comenta aqui a sua sugestão de vídeo que eu tô sempre olhando os comentários de vocês. Não esquece de me seguir no Instagram. E é isso, gente. Me manda mensagem. Manda fotinha se vocês reproduzirem essa maquiagem também. E é isso. Um beijão. Não esquece como vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.